Como desvincular a sua conta do Facebook e do Instagram? A depender da sua versão do aplicativo e da sua conta do Instagram, pode ter uma variação. Mas é uma variação pequena, então eu vou te mostrar como você deve desvincular essa conta a depender da sua versão, tá bom? Então, primeira coisa, abre aí o seu perfil do Instagram, vai aqui no menuzinho de hambúrguer no canto superior direito aí em cima e vai nas configurações do seu perfil. Alguns vídeos na internet, e também dá certo, mostram pra você vir aqui nessa opção, ó. De conta, depois em compartilhar em outros aplicativos, tá bom? Depois aqui em cima em Facebook e depois aqui em cima acessar essa opção aqui embaixo, chamada Central de Contas. Essa opção de Central de Contas você pode encontrar logo aqui no menu principal em configurações. Só você rolar aqui embaixo e vir aqui, ó, em Central de Contas. É bom mostrar porque vai que futuramente o Instagram atualize, então você já sabe que pode ser acessado por esses dois meios. Agora sim, aqui em Central de Contas, é aqui que existe uma variação entre contas, dependendo da versão do aplicativo. Então, o primeiro lugar que você vai verificar pra desvincular a sua conta é o seguinte, vai clicar aqui, ó, em Perfis, depois vai clicar na sua conta do Facebook, que no caso é a conta que você quer desvincular do seu Instagram. Então, você vai clicar aqui na conta do Facebook, e aqui abaixo vai ter a opção pra você desvincular a sua conta. Clicando ali, você já vai ter desvinculado ela. Agora, se não estiver aparecendo pra você, assim como não está aparecendo aqui pra mim, você vai voltar até nessa tela e vai clicar aqui embaixo em Contas, tá vendo? Em Configurações da Conta. Aqui tem a sua conta do Facebook e aqui abaixo a sua conta do Instagram. Então, você vai remover a sua conta do Facebook clicando aqui nesse botão de Remover, vai clicar aqui em Continuar, clicar em Remover e pronto! Se esse vídeo foi útil, saiba que eu gravo outros vídeos e tutoriais de tecnologia, assim como esse, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Portanto, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos e até a próxima. Valeu!